O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia deu início, nesta segunda-feira 20, à Operação Bombeiro Total, que tem como objetivo promover a segurança contra incêndio em estabelecimentos comerciais de todo o Estado. A ação, promovida pelo Comando de Segurança contra Incêndio, CSCI, conta com 300 bombeiros em Salvador e 400 militares no interior do Estado. Até o momento, 1.300 fiscalizações já foram realizadas em toda a Bahia. Inicialmente as abordagens são de caráter educativo e preventivo, com explicações aos comerciantes e funcionários sobre a importância da regularização dos estabelecimentos. O principal objetivo é regularizar as edificações, as estruturas e as áreas de risco do nosso Estado. São 700 bombeiros promovendo uma campanha educativa para que as empresas possam regularizar com projetos e com o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. É uma medida para orientar e tirar dúvidas dos proprietários para que tenhamos locais seguros para frequentar, explicou o Tenente-Coronel Valdir Ferreira, subcomandante do CSCI. Os empresários podem consultar o site do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, www.cbm.ba.gov.br, e buscar orientações de como regularizar seus estabelecimentos comerciais. Alguns processos são simplificados, como as edificações abaixo de 750 metros quadrados e abaixo de 200 metros quadrados. O próprio proprietário pode realizar o cadastro e recebe a licença do Corpo de Bombeiros, de maneira automática, com medidas simples como a instalação de extintor, a sinalização de saída para a rua, informações que o próprio site do CBM orienta, explicou o subcomandante do Comando de Segurança contra Incêndio.